Bom dia, boa tarde e boa noite. O tema de hoje será a sentença, este importantíssimo pronunciamento do juiz em primeira instância. Faremos uma breve síntese de acordo com o novo Código de Processo Civil e eu espero que vocês gostem. Esta semana um aluno gentilmente adquiriu a obra de minha autoria e disse com surpresa, o professor só publicou um livro, e eu disse sim, sim, eu tenho uma obra publicada. Ele falou, pô, e o senhor não avisa, o senhor não fala nada. Eu falei, pô, realmente, eu não costumo dizer que tenho essa publicação. E aí percebi essa minha falha, né? Então fica aqui a vocês a indicação da obra de minha autoria devido ao processo legal dos países membros do Mercosul. É uma abordagem diferente daquilo que, tenho certeza, vocês estão acostumados a ler a respeito desse assunto. Bem, nós vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é sentença. Nós vamos falar do tema de sentença. Longe aqui a intenção de esgotar o tema. Claro, a gente vai falar aquilo que é essencial, pontuando, inclusive, algumas modificações, né, de vindas aí a partir do novo Código. Então vejam, o próprio Código de Processo Civil nos traz um bom conceito de sentença. Para quem estudou, de acordo com o Código de 73, né, deve lembrar dos atos do juiz que tinha a previsão no revogado do artigo 162. Agora, o 203 do Código em vigor fala em pronunciamentos, tá? Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. É certamente para destacar que não são esses os únicos atos do juiz. É outros atos. Quando o juiz, por exemplo, em uma audiência de instrução e julgamento, ele colhe o depoimento das testemunhas, ele é um ato do juiz que está sendo praticado ali, né? Mas, de qualquer modo, agora não seria um pronunciamento. Os pronunciamentos são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Nos interessa hoje a sentença. Então vejamos o parágrafo primeiro. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, por que se faz essa ressalva? Porque o Código tem a previsão de procedimentos especiais, ou seja, são situações que têm especificidade que fazem com que haja necessidade de haver um procedimento específico. Ou seja, são situações que se fossem colocadas para serem julgadas através do procedimento comum, haveria muita dificuldade. Talvez até não fosse possível se chegar a uma solução. E no futuro nós poderíamos falar melhor. Tem procedimentos como o da ação de prestação de contas, que pode até haver duas sentenças, por exemplo. Ressalvadas as disposições, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz... Perceba que aqui a sentença, no seu sentido estrito da palavra, estamos falando de uma decisão proferida em primeira instância. Com fundamento nos artigos 485, aqui a sentença terminativa, não há resolução de mérito, equivalente ao revogado 267, do Código de 173, e 487, que é quando há resolução de mérito, equivalente ao revogado 269. E aqui a novidade importante, que não havia no Código revogado. O destaque de que a sentença põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ou seja, quando se fala de fase cognitiva, está se falando do momento em que o magistrado vai apreciar as provas produzidas, para chegar ao veredito do procedimento comum, aqui nós falamos de processo de conhecimento, o que se pretende é uma cognição exauriente, uma análise aprofundada. Por quê? Porque o juiz aqui deve reconhecer o direito. Pelo menos é o que o autor pretende, normalmente. Então, para ver se ele vai acolher ou rejeitar o pedido do autor, eventualmente até o pedido do réu, se ele reconvir, ele tem que fazer essa análise aprofundada. Então, a sentença vai colocar fim a essa fase cognitiva. Bem como estima a execução, a execução falaremos no futuro, e recomendo a leitura a obra de Araken de Assis. Ok? A obra é a maior da execução, excelente obra que trata do assunto. Então, vejam. Essa observação é importante. Vocês encontram na obra de Fred de Júnior. Ao final, eu lhes mostrarei a referência. Foi retirada sob a observação da página 306. Então, ele destaca que é preciso ver que nem todo processo se extingue por sentença. Por quê? Porque existem ações que são de competência originária de órgãos colegiados. Vejam a título de exemplo os artigos 102, inciso 1, e 105, inciso 1 da Constituição. Eles falam da competência originária do Supremo Tribunal Federal, e da competência originária do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, ações que têm que ser propostas diretamente no Supremo. Diretamente no STJ. Então, processos como esses não serão extintos por sentença. Porque a decisão que será proferida será um acordo. Ou, quem sabe, uma decisão monocrática. Então, vejam novamente a gente tratando de sentença no seu sentido estrito da palavra. Ou seja, aquele pronunciamento que ocorre na primeira instância. No juízo monocrático. Onde só há um julgador. E nem toda sentença extingue o processo. Aqui, dois motivos primordiais. Primeiro, pode haver recurso. Havendo recurso, o processo não é extinto. Ele segue na fase recursal. Já terminou a fase cognitiva. Mas, ele prossegue em uma fase recursal. E também, há situações em que mesmo após o trânsito em julgado da decisão. Vamos imaginar aqui uma decisão condenatória. Vamos imaginar que o valor não cumpre espontaneamente essa decisão. O que vai acontecer? Vai haver a necessidade de executar essa decisão. Vai haver a necessidade de se iniciar uma nova fase. Que seria a fase de cumprimento de sentença. Então, essa ressalva é importante porque essa expressão extinção do processo é usada sem muito rigor técnico. Então, parece que toda vez que houver sentença, há extinção do processo. Isso não vai acontecer necessariamente. Didier ainda destaca o seguinte. Na mesma obra, só que agora na página 309. Dá-se dizer que sentença é um ato jurídico do qual decorre uma norma jurídica individualizada. Vejam. Por que se fala em norma jurídica individualizada? É o que muitos afirmam da seguinte forma. Sentença é lei em outras partes. Ela foi feita para aquele caso específico. Para aquele autor, para aquele réu. Normalmente é isso que ocorre. E a gente volta a tratar melhor disso quando falarmos dos limites subjetivos da coisa julgada. Ou simplesmente norma individual. É a lei em outras partes. Que se diferencia das demais normas. Leis, por exemplo. Constituição. Enfim. Em razão da possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Então, essa possibilidade de se tornar indiscutível é uma prerrogativa dos pronunciamentos do judiciário. Os pronunciamentos do legislativo e do executivo não têm essa prerrogativa. Essa é uma prerrogativa das decisões preferidas no âmbito do poder judiciário. Luiz Guilherme Marinoni destaca que sentença é ato do juiz. Veja, ainda usando a expressão do código revogado. Mas não deixa de ser um ato, apesar de se falar agora em pronunciamentos. Você tem esse ato do juiz que resolvendo ou não o mérito, ou seja, aplicando 485 ou 487 sem resolução, com resolução de mérito, define a causa, gerando em regra preclusão para o juiz. Em regra, porque há exceções. Vejam, por exemplo, o 494. Há situações que o juiz poderia modificar a sua decisão. Quando formos apelação, nós veremos também que em algumas situações interposto no recurso de apelação, o juiz tem autorização para modificar a sentença. Mas normalmente ele não vai poder fazer isso. Assinalando ainda o fim da atividade de conhecimento no primeiro grau de jurisdição. Então veja, aqui me permita uma pequena observação. Quando nós falamos em grau de jurisdição, nós estamos falando de competência. Quando a gente fala em primeira instância, a gente fala de uma questão administrativa. Isso é importante. Por quê? Aqueles dispositivos da Constituição que eu mencionei ainda há pouco, 112 e 105, nos seus respectivos incisos 1. Lá, a Constituição determina situações em que o Supremo age como norma de primeiro grau de jurisdição. Porque naquelas ações ele tem competência originária. Do mesmo modo, o 105 e 101 fala de situações em que o STJ age como norma de primeiro grau. Então cuidado para não confundir primeiro grau com primeira instância. Cuidado. Vamos seguir. Ainda o Marilão destaca o seguinte. Sentença é o momento em que ocorre a interpretação e a aplicação do direito no processo judicial. Veja, não confundam. O leigo costuma achar que o juiz tem carta branca para fazer o que bem entender. Hoje se fala muito que é ativismo judicial. Se vocês pesquisarem isso na internet, vocês vão achar muitos textos a respeito disso. E não é isso que deve acontecer. Você pode se deparar, mas tem uma situação que não há nenhuma norma que se aplique o caso. Tudo bem, pode não haver norma, mas há direito. E o que se espera é que no final das contas ele prevaleça. Então, o juiz, a partir do diálogo com as partes, e aqui a ressalva com relação ao contraditório, hoje o que se espera é que o contraditório, o princípio do contraditório, seja sinônimo desse diálogo com as partes, interpreta e aplica o direito. Olha só. Não é carta branca para ele fazer o que bem entender. Não é um juiz. Então, interpreta e aplica o direito a fim de resolver a controvérsia apresentada em juízo. Essa é a ressalva muito importante com relação à sentença. Bem, então, qual seria a função da sentença? A função dela é julgar ou não o mérito. Essa que é a função da sentença. Então, na sentença terminativa, o 485 nada mais faz do que elencar. No futuro, nós poderíamos ver melhor isso, cada uma das hipóteses, em que se recomenda que não haja resolução de mérito. No final das contas, isso é sobre falhas. O processo tem alguma falha, algum lapso que impede o magistrado de adentrar na questão meritória. E a sentença definitiva são aquelas situações previstas no 487. Cuidado, quando a gente fala, por exemplo, de prescrição e decadência, é natural você pensar que essa sentença é terminativa, mas se vocês consultarem o 487, vocês verão que, na verdade, essa sentença é definitiva, porque o juiz estará resolvendo o mérito. Bem, outro ponto importante, o novo código tem uma predileção pelo julgamento pelo julgamento do mérito. Muitos autores estão chamando isso de primazia do julgamento do mérito. Alguns, inclusive, colocando isso como princípio. Eu, francamente, já acho um exagero, mas, enfim, alguns já falam de princípio da primazia do julgamento do mérito. Então, a respeito disso, vejam os artigos 6º, 317, 352, 488, dentre outros. Vou, inclusive, mostrar para vocês um outro aqui. Vejam o que diz o artigo 4º do novo código. As partes têm direito de obter em prazo razoável, uma ratificação do princípio da duração razoável do processo, a solução integral do mérito. Então, vejam, olha a predileção que o novo código tem pelo julgamento do mérito. E ainda incluída atividade satisfativa, ou seja, incluída ainda uma eventual execução. Não adianta, por exemplo, condenar o réu a pagar 100 mil reais e não tem menos de obrigá-lo a cumprir essa obrigação que lhe foi imposta. Então, vejam que em vários momentos o código mostra essa predileção pelo julgamento do mérito, essa primazia do julgamento do mérito. Me parece que o 352 deixa isso muito claro. Eu vou mostrar ele para vocês. Vejam a redação do artigo 352. Olha só o que ele diz. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, deve o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito? Não. O juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então, veja, não é para o juiz também se apegar a formalismo excessivo e se apegar a pretextos para não julgar o mérito. Não, ele deve ter essa predileção pelo julgamento de mérito. Então, me parece que o 352 deixa isso bem claro dentre os outros, dentre os outros já mencionados aqui e que vocês pesquisarem e vão achar mais ainda. Então, é importante essa ideia de primazia do julgamento do mérito. Aqui, algo muito importante que talvez venha a ser objeto de um outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente o que o código agora estabelece como elementos essenciais da sentença. Vejamos o que diz o artigo 489. Então, são elementos essenciais da sentença. O relatório, os fundamentos e o dispositivo. vejam que o novo código ele traz um resgate ao relatório. O relatório foi colocado em meio de roado, de escanteio, talvez até por influência do artigo 38 da lei 9099, que é a lei que regulamenta o procedimento dos juizados especiais, cíveis e criminais. Lá, se dispensa o relatório. Mas o relatório é muito importante porque ela é uma parte da sentença em que o juiz vai mostrar que conhece o processo. é isso que ele vai fazer no relatório. Pois o relatório contém, deve conter o nome das partes, identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências desavidas no andamento do processo. Então, o relatório é muito importante, seja para o juiz demonstrar que conhece o conteúdo dos autos, seja para que no futuro isso aqui possa ser relacionado com alguma outra causa, a questão de precedentes que nós falaremos no futuro. O precedente pode ser aplicado desde que você identifique a identidade dos casos julgados. E o relatório certamente vai ser muito útil nisso. os fundamentos em que os juiz analisaram as questões de fato e de direito e lembrando que o fundamento tem status constitucional. O artigo 93, inciso 9 da Constituição diz que toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de unidade. E o dispositivo, que normalmente é a parte final, onde o juiz vai dizer se acorda ou se rejeita os pedidos que foram formulados. O parágrafo primeiro é importantíssimo e é uma grande novidade do novo Código. O Código Revogado não tinha nada semelhante. O que aconteceu? Infelizmente, se constatou que a norma constitucional não foi suficiente. Infelizmente, não foi suficiente o constituinte fazer constar no texto constitucional que toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de unidade. Infelizmente, isso não foi suficiente. E foi preciso que o legislador realmente venha aqui através de um diploma legal infraconstitucional que é o Código de Concesso Civil dizer quando que não estará devidamente fundamentada a decisão. E não é só para sentença, não. Isso vale para sentença, decisão interlocutória ou acordo. Olha o que diz o parágrafo primeiro. Não se considera fundamentada a qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acordo. Aqui, aí é isso que eu digo que vocês têm que ler com muita atenção e depois, se houver dúvidas, me digam. Eu vou tentar ajudá-los e a gente pode ter um vídeo específico só para isso. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo. Vamos pegar o inciso 3 para não nos alongarmos muito. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Gente, é para acabar com o ctrl-c, ctrl-v. Quem nunca viu uma decisão em que o juiz diz que nega a medida cautelar em razão de não estarem preenchidos os pressupostos? Quem nunca viu uma decisão que diz que foi concedida na tutela antecipada uma vez que os pressupostos estão preenchidos? Então, essa visão é nula. Ela não está devidamente fundamentada. Quem nunca viu decisão de embarco de declaração? Embarco de declaração é um recurso que se presta a corrigir omissão, obscuridade, contradição, enfim, tornar a decisão mais clara. Quem nunca viu embarco de declaração julgada assim? Não há missão, não há obscuridade, não há contradição, o órgão do adicional não é obrigado a analisar todos os argumentos articulados pelas partes. C, 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 v. Essas decisões são nulas. Elas não estão fundamentadas. E agora, o Código de Processo Civil não deixa dúvida com relação a isso. Não se considera fundamentada uma decisão que invoca motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. O juiz tem que individualizar. Ela não é a norma individualizada? Então, ele tem que dizer se fosse essa decisão dos embarques de declaração. Ele teria que dizer, ó, não há omissão. Por quê? Porque foi dito pelo embargante que eu não me manifestei sobre o argumento X, Y, Z e na folha tal tem a análise ou as folhas tais e está lá a análise desses argumentos. Ok. Aí, ele está mostrando que está fazendo uma decisão específica para este caso. Então, isso aqui eu ia me alongar muito falando de todos os incisos, mas a gente pode no futuro próximo voltar a falar disso. E os parágrafos segundo e terceiro dizem que no caso de coleção entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação. Isso aqui é um perigo. Tem um texto do Lino Estreck, que se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Aqui dá uma margem grande para desicionismo, para esse ativismo judicial. enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Tem um texto interessante também, disponível na internet, que... eu não lembro o título agora, mas alguma coisa relacionada a kachanga, teoria da kachanga, alguma coisa assim. Se vocês escreverem kachanga com K, o jeito que você escreveu, o Google vai corrigir e vai te remeter esse texto, que é de Autoria do Juiz Federal. É um texto bem interessante. Leiam ele para vocês entenderem melhor esse parágrafo segundo. E a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Claro, para mim, não haver nenhuma deslealdade processual seja da parte, muito menos do julgador. Bem, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o STF. Já decidiu isso em 2010. Vamos a só a parte que interessa. Quem tiver interesse em entrar no site do Supremo, coloque esse critério de pesquisa e você pode ver o acordo na íntegra, o relatório, o voto, para compreender melhor. Mas veja, o 93, inciso 9, ou seja, onde diz que toda a decisão tem que ser fundamentada sobre venda de anulidade, exige que o acordo da decisão seja fundamentado. Ok. Ainda que sucintamente isso não me agrada, mas enfim, sem determinar, contudo, o exame pôr menorizado de cada uma das alegações ou provas. Nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. vamos ver se o Supremo vai continuar mantendo esse entendimento. Eu até compreendo o porquê desse entendimento, muito embora eu não concorde muito. Mas enfim, quem sou eu, né? Mas vamos imaginar que o juiz, respeitado o contraditório, ouvindo essas partes a respeito desse tema, ele tenha concluído que houve decadência. Ok, aí eu compreendo, porque se ele realmente concluir que houve decadência, ele vai decidir, veja, essa decisão é definitiva, ela é de mérito, ele vai decidir que vai pronunciar a decadência e por razão disso não vai precisar mais falar dos outros argumentos, a não ser aqueles relacionados à decadência. Então aí tudo bem, mas o problema me parece quando não é uma situação como essa e há um argumento que pode ser determinante para a modificação do entendimento do magistrado, mas ele resolve desprezar esse argumento. Isso me parece uma violação contraditória, isso me parece uma violação ampla defesa. Então por isso que eu prefiro que o juiz analise sim todos os argumentos colocados pelas partes, mas vejam que o Supremo não pensa exatamente da mesma forma. E aqui alguns anunciados do Fórum Permanente de Processores de Civil relacionados ao tema de sentença. Então vejam o anunciado 128. Esses anunciados eu tirei da obra do José Miguel Garcia Medina, depois você ou afinal tem as referências caso quem queira consultar. Veja a parte que ele fala de sentença ele já traz aliás ele tem feito isso em todos os temas sempre que há o denunciado do Fórum Permanente de Processores de Civil ele indica ao comentar logo no início do comentário dos dispositivos do novo código. Então veja o anunciado 128. No processo em que a intervenção do Amicus Curi o Amicus Curi agora, esse amigo da Corte essa figura é colocada como intervenção de terceiros. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre intervenção de terceiros. Mas o Amicus Curi seria aquele que poderia trazer informações importantes para o julgamento da causa. Não necessariamente relacionado a direito. Não necessariamente relacionado a direito. Então no processo que é a intervenção do Amicus Curi a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas nos termos do inciso 4 parágrafo 1 ou seja, se foi admitido a intervenção do amigo da Corte é porque ele tem algo de relevante para o julgamento. Tem algo a dizer relevante para o julgamento da causa. Então não poderia o órgão judicial desprezar o que disse o Amicus Curi e teria a obrigação de enfrentar os argumentos levantados por ele. É interessante esse anunciado. O 303 diz o seguinte As hipóteses descritas no parágrafo 1 aqui fala 499 mas na verdade é 489. Não sei porquê com essa redação se foi uma análise do projeto se por conta da mudança da numeração durante o processo legislativo não sei mas é com relação ao 489. São exemplificativas querendo dizer que a decisão poderia ser considerada nula por ausência de fundamentação por um outro motivo não necessariamente aqueles previstos no parágrafo 1 que nós vimos ainda pouco. É um cenário 307 do Fórum Permanente de Processores e Civis. Reconhecido a insuficiência da sua fundamentação o tribunal decretará a nulidade da sentença. Isso aqui normalmente levaria ao retorno dos autos à primeira instância mas olha que interessante e preenchidos os pressupostos do parágrafo 3 do mínimo 13 que a gente vai falar depois quando começarmos a analisar os recursos decidirá desde logo o método da causa. Então a ideia aqui é atender a duração resolva do processo. Se o processo estiver pronto para julgamento se o processo estiver no maduro não houver prova a produzir por exemplo reconhecendo o tribunal que a sentença anula ele já poderia adentrar deveria na verdade adentrar uma questão meritória. É anunciado 307. E o 308 diz que aplica-se o 489 parágrafo 1 aplica-se o 489 parágrafo 1 a todos os processos pendentes de decisão ao tempo da etapa no vigor do novo código. Ainda que conclusos os autos antes de subvigência. Então é uma questão elementar de aplicação além do tempo na verdade. Isso é para que não haja dúvida com relação à aplicação do código. Ah, mas os autos estavam conclusos para a sentença desde fevereiro então não se aplica. Aplica-se sim a lei processual começa a vigorar imediatamente e toda a sentença aprofida a partir de 18 de março de 2016 já deve atender ao artigo 489. Bem, aqui as referências essas foram as obras utilizadas de Dier e dos demais autores de Marione e do José Miguel Garcia Medina. Volto a dizer há muito mais a falar sobre sentença tenho isso como uma síntese início de estudo ou uma breve revisão e tendo dúvidas comentários por favor serão todos muito bem-vindos espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.